Ao longo dessas aulas eu tenho insistido que a raiz de todos os problemas do Brasil atual são resultado da destruição da alta cultura no país. Nunca será demais insistir nesse assunto, porque a esfera da alta cultura é aquele conjunto de pessoas que leram os mesmos livros, compreendem as mesmas palavras, tem um domínio de vocabulário mais ou menos similar, tem acesso ao mesmo corpo de fatos e conhece as mesmas correntes de ideias, os mesmos valores civilizacionais, os mesmos critérios do certo e errado, do verdadeiro e falso, etc. E por isso mesmo podem levar a uma discussão frutífera sobre qualquer assunto. Quando os debates se transferem para a esfera propriamente política ou mais especificamente parlamentar, isso é um resumo, é um recorte da discussão mais geral que se desenrolou na esfera da alta cultura. A partir do momento em que a alta cultura desaparece, então nós podemos fazer a seguinte comparação. O Miguel Reale, ele mandou, quando era reitor da USP, mandou criar um obelisco lá e em volta pôs uma inscrição onde dizia que a cultura era como uma esfera cujos raios iam em todas as direções. Você imagina, quando não há essa referência a um centro da cultura, centro que é composto de valores civilizacionais conhecidos por todos, ainda que isso varia de civilização para civilização, isso não faz diferença. O que acontece é que as pessoas pegam ideias soltas, opiniões soltas, frases soltas e são como se abrissem um livro de Platão, em qualquer parna, lê uma frase e depois lê uma frase de Nietzsche no meio de um outro livro e começam a querer tirar alguma conclusão. É exatamente assim que as pessoas raciocinam hoje em dia no Brasil. Elas não têm centro, não têm referência, não têm mapa do território. É tudo tiro no ar, é tudo chute, na verdade. Então nós podemos comparar assim, em vez de você ter aqui um centro que tem raios que vão em todas as direções e que um raio se comunica com o outro através do centro, não. Você pega pontos quaisquer de um dos raios e um outro ponto de um outro raio, um terceiro ponto de um outro raio e cria uma figura. E você acha que isso é realidade porque isso lhe dá a impressão de realidade. Sobretudo, esta impressão de realidade, na maior parte dos casos, advém do simples sentimento de concordância. Quer dizer, o gostar ou não gostar, o aprovar ou não aprovar alguma coisa, se torna automaticamente critério de realidade. Porque se aquilo ressoa em você como uma coisa que lhe é agradável, você acha que é realidade e se não ressoa, você acha que é falso. Quer dizer, uma reação simplesmente, vamos dizer, emocional, gustativa e, no fim das contas, lúdica. O pessoal está brincando. Daí a tendência de, é o seguinte, quando você diz qualquer, lembra qualquer fato negativo a respeito de um partido político, de uma religião, de um país, de uma nacionalidade, de uma cultura, automaticamente a pessoa entende que você está contra aquela entidade, aquela religião, aquela cultura, aquele país, etc. Se você diz uma coisa agradável, eles acham que você está a favor. Quer dizer, no fim das contas, você só tem essas duas categorias, o contra e o a favor. Isso é, o gostei e o não gostei. Isso ainda é norma geral em toda a discussão brasileira. Inclusive, da parte de pessoas que exercem uma responsabilidade pública e teriam que ser um pouco mais sérias nas suas discussões. Então, vocês imaginam o que pode acontecer quando alguém, por exemplo, lê essas minhas notinhas do Facebook. Eu já expliquei que eu uso o Facebook como uma espécie de um diário, onde vou colocando ali apontamentos que são impressões do momento. Essas impressões, elas naturalmente podem ser contraditórias. Por quê? Porque as coisas têm vários aspectos e esses aspectos não combinam entre si. À medida que você vai acumulando notas, você está seguindo mais ou menos o método estotélico das definições. Quer dizer, você tem as várias notas, quer dizer, aquilo que você notou. E você as articula, de algum modo, de tal maneira que reflita a estrutura do objeto. Na verdade, a estrutura de qualquer objeto se compõe de feixes de contradições. É só quando você tem um sistema de contradições montado em torno de um objeto, de uma questão, de um fato, é que você sabe de que se trata. As contradições, por sua vez, podem surgir de pelo menos dois lados. Um é a divergência entre os pontos de vista dos vários observadores, quer dizer, você olhando a coisa de vários lados, você tem impressões distintas. E outra coisa, em segundo lugar, podem aparecer de aspectos contraditórios do próprio fato ou situação. Se você não tem o feixe de contradições, você não tem nada. É preciso que as contradições se acumulem e se articulem até você chegar a uma espécie de contradição intolerável. Quer dizer, é tanta contradição que você não aguenta mais. É só aí que o perfil do objeto começa a aparecer quando você nota que as contradições que você repara começam a ser repetitivas. Ou seja, de certo modo, o conjunto de contradições que forma aquele objeto e que o localiza no corpo geral do ser chegou ao seu esgotamento. Não há mais perguntas, não há mais dificuldades que possam ser colocadas com relação àquele objeto. Então, você tem uma certeza razoável de que você o conhece. Quando se trata de uma situação complexa, de uma situação política, histórica, cultural, etc. Bom, o número de notas pode se avolumar indefinidamente. E eu sempre uso este método, eu vou colocando ali as notas, os aspectos que eu reparei, esperando que, mais dia, menos dia, eles comecem a se articular num todo coerente. Quando eu articulo num todo coerente, eu fecho isso num artigo. É muito simples. Isso quer dizer que o que você leu no Facebook sobre isto ou sobre aquilo nunca é a expressão da minha opinião terminal sobre algo. Se há uma coisa que nós temos que abdicar, é justamente de ter opiniões pontuais sobre pontos soltos. Esses pontos soltos são sempre ilusórios, são sempre só aparências. Isso quando não são meras palavras. Por exemplo, quando surgiu a discussão pró e contra intervenção militar, eu ficava espantado com o número de pessoas que ignoravam totalmente o que pudesse ser uma intervenção militar e que, no entanto, tinham uma posição contra e a favor. Eu digo, bom, tentemos imaginar o que é uma intervenção militar. por exemplo, se você diz intervenção militar constitucional não é um golpe, eu digo, bom, você está falando na esfera adjetiva, você está qualificando a coisa, mas a categoria da qualidade não é a mesma da substância. se você diz que uma coisa é boa ou ruim, que ela é legal ou ilegal, você ainda não diz o que é substantivamente, realmente, como se dá e o que é uma intervenção militar na realidade. Então, eu digo, por exemplo, vocês já pararam para pensar o número de discussões que é preciso haver no Estado maior antes de que seja tomada uma decisão desse tipo? E vocês já tentaram imaginar que tipos de questões se levantam nessas discussões de Estado maior? Então, eu vi que ninguém tinha nem pensado nisso. Eles só pensavam se uma intervenção militar qualquer que fosse era legal ou ilegal, se era conveniente ou inconveniente. Eu digo, mas como é que eu vou saber se é conveniente ou inconveniente se eu nem sei o que é? Então, nós temos alguns exemplos de intervenções militares acontecidas neste e em outros países, está certo? E nós temos alguma ideia da complexidade da coisa. Então, em primeiro lugar, uma intervenção militar vai desalojar os governantes e colocar outros. Agora, muito bem, o governo não se constitui de uma pessoa nem de duas. Ela é uma série de círculos concêntricos que começam, vamos dizer, na presidência da República e vai terminar no último vereador do interior. Quantos desses você precisa remover para você criar uma mudança efetiva na situação? Ou seja, é o problema que apareceu em 64 da lista dos caçados. Começou a lista, acho que tinha 10, terminou no 3 mil, 4 mil, 5 mil, 10 mil. Então, tem este problema. Quem que nós vamos remover? Desses que nós vamos remover, nós vamos simplesmente remover do cargo ou nós vamos caçar os seus direitos políticos? Ou seja, impedir o seu retorno à vida política? E por quanto tempo? Vocês veem que daqueles que foram caçar, tiveram seus mandatos e direitos políticos caçados em 1964, todos retornaram. Mais dia, menos dia. Todos retornaram e estão todos aí. São os donos, são os reis da cocada preta. Então, isso quer dizer que a suspensão dos seus direitos políticos teve um efeito temporário. E, em grande parte, um efeito negativo. Porque se espalharam pelo mundo e começaram a fazer uma tremenda propaganda contra o governo local. E me lembrou até no começo, nas primeiras semanas, o governo mandou o Carlos Lacerda para Paris para ele dar umas entrevistas explicando o que tinha acontecido. Ele se saiu muito bem naquele momento. Mas, bom, se você pensar assim, quanto tempo durou depois o esforço do governo militar para se explicar para o mundo? Ele acabou ali mesmo. E a campanha contra ele continua aumentando, aumentando, aumentando. Em parte, com uma divulgação de fatos reais e em 90% com lendas urbanas, evidentemente. Então, você imagina só este aspecto. Como que... O que nós vamos fazer na escala internacional se tomarmos o poder, mesmo que seja por uma semana? Vocês viram o que aconteceu em Honduras. Tiraram o presidente e, no dia seguinte, havia uma pressão internacional monstruosa. Tiveram que fazer novas eleições e, nas eleições, se elegeu um adepto do presidente anterior. Então, quer dizer, é como se diz, o golpe que não houve. O golpe foi neutralizado de alguma maneira. Então, eu penso assim, algum desses entusiastas ou inimigos da intervenção militar chegou a pensar no que ela é concretamente? Não. Bastou a palavra. Então, é esse famoso mecanismo brasileiro no qual você tem uma palavra e a palavra corresponde a uma emoção. O objeto a que a palavra deveria se referir não comparece de maneira alguma. É o efeito imediato, o efeito emotivo imediato da palavra. Então, eles estão tomando posição a partir de melos símbolos verbais, aos quais não corresponde absolutamente nada. E pior, as pessoas tomam posição contra ou a favor dessas meras palavras. Existe que a gente também tome. Eu digo, ah, meu filho, você é um gênio. Você consegue tomar posição a favor ou contra de coisas que você não sabe o que é. Eu não consigo. Eu preciso saber o que é. Então, o que eu faço? Eu vou ali meditando e anotando os vários aspectos que a coisa aparece. Esse que eu estou mencionando, por exemplo, as discussões no Estado-Maior, eu fiz ali uma lista de 12 itens que eu coloquei no Facebook faz tempo. 12 questões que surgiram naturalmente num Estado-Maior. Aliás, o pessoal sabe o que é Estado-Maior? Não, ninguém sabe o que é Estado-Maior. O Estado-Maior é o corpo de oficiais que analisa os cenários possíveis e entrega para o comandante para, com base nele, ele tomar uma decisão. Ou seja, o Estado-Maior não decide nada, ele apenas especula possibilidades. com base, evidentemente, em dados, estatísticas, etc. Então, o Estado-Maior é o suporte intelectual do comando. E é ali que se dão as discussões. Eu já dei aula na Escola de Comandos do Estado-Maior do Exército, dei várias, e eu via que era um pessoal muitíssimo bem informado, muito mais do que qualquer jornalista que eu conhecesse. e via também que ali dentro havia alguns antagonismos. Eu, por exemplo, um dia tive lá uma discussão, quase saí no tapa, com um coronel que era irmão do Aloysio Mercadelo. Ele estava lá na Escola de Comandos do Estado-Maior. Ele, naturalmente, não era simpático a mim, nem a nada que eu pudesse representar. Ele tinha boas informações sobre o Estado e coisas, mas ele tinha lá as suas posições. Havia outras pessoas também com essas posições ali. Se você perguntar, dos oficiais que ouviram você, quantos eram contra, quantos eram a favor? Eu não tenho a menor ideia, porque eles eram, eles não se pronunciavam, evidentemente. Podiam fazer uma pergunta ou outra, mas nenhum ia levantar ali para fazer um discurso. Então, a maior parte das pessoas que estão falando de golpe militar nem sabem o que é Estado-Maior. Quanto mais tem uma ideia do que se discute ali. e, no entanto, essa discussão a respeito do nada, a respeito de uma bolha de sabão, criou, assim, despertou as maiores emoções positivas, negativas. Eu pensou que choraram. Uma vez escrevi umas coisas, mostrando que um golpe militar era inviável. Tem uma moça que chorou. Ela tinha apostado tanto naquilo. Outras vezes você fala alguma coisa. Por exemplo, um dos dados da situação que eu sempre levei em conta é que, evidentemente, a situação de desordem jurídica, moral, social, etc., tinha chegado a um tal ponto que, de fato, uma intervenção militar era a maneira mais rápida e fácil de resolver as coisas. Em princípio, levando em conta só a situação nacional. Se digo isso, automaticamente, eu sou entendido como um adepto do golpe militar. mas no dia seguinte eu faço a lista das dificuldades do Estado-Maior e pronto, eu já virei contra o Estado-Maior. Ou seja, o procedimento científico normal que é de você levantar as hipóteses contraditórias e ir descrevendo uma por outra, uma atrás da outra, é totalmente desconhecido no Brasil. Eu vejo pelas discussões que apareceram e que culminaram nesse idiota, desse Fábio Osterman, dizendo, ah, o Olavo tem posições contraditórias a respeito da intervenção militar. Mas não são posições contraditórias, o idiota, eu estou anotando os vários aspectos para eu depois poder articular o fecho de contradições se eu chegar a alguma conclusão. Que também, se eu não chegar a nenhuma, eu digo, bom, os milicos estão esperando por acaso o meu pronunciamento para dizer se eles fazem intervenção ou não. Não estão, não estão nem ligando para o que eu falei. Então, se eu não chegar a conclusão nenhuma, bane-se, não vai fazer diferença alguma. Está certo? Mas é assim que eu procedo em todas as questões que eu estou examinando. Então, se vocês pegarem a minha apostila Problemas de Médio na Ciência Humana, você vai ver que está tudo lá. Então, você tem, em primeiro lugar, vamos dizer, as pessoas dos agentes, agentes individuais e grupais. Quem são eles? Quem são os personagens que estão em jogo? Segundo, você delinear o horizonte de consciência de cada um. O horizonte de consciência é o conjunto articulado e compreensível de informações a que o sujeito tem acesso. O horizonte de consciência se delineia pelo seu limite. Ele não é positivamente. Você não precisa fazer a lista do que o sujeito sabe. Você pega os pontos que, obviamente, ele não sabe. Bom, isso está fora do horizonte de consciência dele, isso também está fora, isso também está fora, e partimos do princípio de que onde o sujeito não enxerga, ele não age. Então, se ele não age, aquelas ações possíveis que seriam determinadas por aquelas informações estão excluídas do cenário e simplificam um bocado a coisa.